Você já parou para pensar quantas diferentes formas de vida existem no nosso planeta? Você nem consegue contar, não é? Agora imagina que cada uma dessas vidas dependem umas das outras para sua sobrevivência, onde o ambiente em equilíbrio é fator determinante. Neste mesmo ambiente, encontramos vários tipos de interações entre as espécies. Esta variedade também é chamada de diversidade biológica e é o principal fundamento da natureza, responsável pelo equilíbrio do meio ambiente. Estas trocas fornecem tudo o que precisamos para existir, desde o ar que respiramos à roupa que vestimos. Tudo à nossa volta é interligado e faz parte do ciclo natural da vida. Mas os impactos que causamos nestes ecossistemas vêm afetando esta variedade de organismos. As mudanças climáticas, o desmatamento, a poluição dos nossos oceanos e todas as ações irresponsáveis do homem, está colocando em risco a vida no planeta. Já pensou que no ritmo que estamos, as próximas gerações, seus filhos, netos ou bisnetos, talvez nem possam desfrutar de um mergulho no mar, porque ele estará imprópria ao banho, ou descobrir baleias e golfinhos apenas nos livros, como animais já extintos. Talvez essa não seja mais uma realidade assim tão distante, pois de acordo com a ONU, cerca de 25% de todas as espécies animais e vegetais do mundo estão ameaçadas de extinção devido à ação humana. Mas por que viemos hoje falar sobre isso? Hoje comemoramos o Dia Internacional da Biodiversidade, uma data criada pela Organização das Nações Unidas com a finalidade de mostrar ao mundo a importância de cuidarmos da diversidade biológica mundial. É o momento para refletirmos a respeito das nossas ações em relação à natureza e como impactamos negativamente no equilíbrio do planeta. Precisamos cada vez mais preservar, adotando medidas individuais e coletivas para garantir a saúde e a harmonia entre todos os seres vivos. Seja você também um grande aventureiro neste universo cheio de mistérios. Pesquise mais sobre biodiversidade e faça a sua parte, ainda muito a ser descoberto. Repense seus hábitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto